Andressa Suíta se arrumando para ir ao boteco do Gustavo Lima e ouvindo músicas do marido, a noite promete. É isso aí sertanejados, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo entretenimento do meio sertanejo com todo carinho e sem enrolação pra vocês. E olha só, um momento muito importante para os fãs do casal mais famoso e querido do sertanejo, não é verdade? Hoje promete ser um dos melhores botecos da história e a mãezinha que viajou na sexta-feira para São Paulo. Postou se arrumando para o espetáculo que já está acontecendo na verdade. No palco do Allianz Parque já passaram Bruno e Denner, Sorriso Maroto, César Menotti Fabiano, Double Dogs e Xande Avião que está cantando nesse momento. E antecede ao show do embaixador que fecha com chave de ouro, sendo o anfitrião da noite. E alguns blogueiros, galera, e sites de entretenimento já dizem que o Gustavo Lima vai causar bastante nesse show, inclusive podendo ter dedicações à família. Será que a Andressa Suíta vai subir no palco do boteco hoje, hein, gente? Tem sites afirmando que sim, mas eu não posso garantir nada, né, gente? Só sei que a torcida aqui é grande, com certeza. E eu sei que vocês também estão torcendo e esperando muito esse momento. E é claro que eu trago aqui pra vocês sem enrolação. E aí, o que vocês acham? Será que ela vai participar do show? Deixem nos comentários que eu quero saber pra gente trocar uma ideia aqui. O show do Gustavo Lima começa daqui a pouco. Fiquem ligadinhos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha!